E hoje foi o prazo final para que a Companitur, empresa que assumiu o transporte coletivo de Presidente Prudente, cumprisse todas as exigências do edital de licitação. Segundo a Prefeitura, a situação está regularizada, mas os atrasos nas linhas seguem na mira da fiscalização. No fim do prazo, a Companitur afirmou, cumpriu o que estava previsto no edital. Os ônibus ganharam Wi-Fi, GPS, câmeras de monitoramento e sistema de biometria facial. Que inclusive está com cadastro aberto no terminal urbano. Foram distribuídas senhas para facilitar o atendimento aprovado pelos usuários. Está ótimo, só que não posso reclamar nada. Já fui atendida, rápido, rápido. Entre as exigências estava a aquisição de ônibus novos. O prazo para a entrega, a princípio, era 4 de janeiro, data de início das operações. A empresa pediu prorrogação, pois alegou que a fábrica teve dificuldades de finalizar o pedido. Segundo a advogada da Companitur, a solicitação de ampliar o prazo teve base legal. No último dia 2, eu fiz o último protocolo perante a SEMAV, comprovando a frota completa, com 103 veículos e os respectivos documentos, comprovando toda a tecnologia embarcada em funcionamento e também as inspeções veiculares que são exigidas aos veículos com idade superior a 2 anos, de acordo com a lei municipal. Agora, a empresa conta com uma frota de 103 ônibus, onde 22 são novos, como esse de piso rebaixado. Depois de receber a documentação, nesse fim de prazo, a prefeitura realizou uma inspeção no pátio da empresa em 81 ônibus. Segundo o executivo, está tudo em ordem. Cada inspeção gera um relatório, foi feito por um engenheiro mecânico e todas foram depois submetidas à análise pela SEMAV, pela equipe técnica da SEMAV. Todas as inspeções estão absolutamente normais e corretas. Bugalho afirmou também que a cobrança por melhorias continua, até mesmo para reduzir motivos que geram inúmeras reclamações, como atrasos nas linhas. A SEMAV, ela tem que ficar atenta e exigir da empresa que cumpra rigorosamente os horários que estão estipulados no contrato. Então, nós vamos ficar atentos a isso. Nós temos meios de cobrar e até de sancionar a empresa, se por acaso houver uma reincidência em atrasos em qualquer linha. Depois das mudanças pelas ruas, as opiniões dos usuários estão divididas. Vai passar a jucada, né? Então tem que ter pelo menos um confortinho para... né? Mas tá bom, agora tá ótimo. Tem ônibus que passa, que pode chegar às 5h15 lá na vila, passa às 5h15 aqui. Então, demora bastante. Quem tem compromisso, perde o compromisso por causa dos ônibus atrasados. É, a advogada da empresa disse que o aplicativo para celular, para que os usuários possam monitorar o itinerário e os horários dos ônibus, está em fase final de testes e será entregue em breve.